A gente está recebendo agora aqui nos nossos estúdios o Eurides de Freitas, ele que é o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, é o nosso entrevistado do dia, afinal de contas, dezembro já está aí, amanhã, dia 1º de dezembro, e dezembro é o mês especial para o comércio, tanto em termos de funcionamento, de vendas, é o período em que o comércio mais se vende por conta do Natal, mas é um período importante também para a economia, para as contratações temporárias. Eurides, eu quero agradecer pela tua presença, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, eu que agradeço pela oportunidade de estarmos aqui conversando com a população Três-Lagoas. Eurides, dezembro, contratações temporárias, como que está neste ano em Três-Lagoas em relação às contratações temporárias no comércio de Três-Lagoas? Nós acreditamos, Ana, que o comércio, todo ano, ele contrata aproximadamente de 200 a 300 pessoas, né? E esse ano nós estamos com um diferencial, porque todo ano nós qualificamos essa mão de obra. Esse ano nós conseguimos uma parceria com a Casa do Trabalhador, nós estamos dentro da Casa do Trabalhador qualificando essa mão de obra. É um evento promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Social e Econômico e Ambiental de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Sindicato dos Empregados no Comércio e o Sindio Varejo, né? Que é o Sindicato Comércio Varejista de Três-Lagoas. Então, todo ano nós temos essa parceria, né? Vinha só os dois sindicatos. Agora o Instituto assumiu isso aí e, assim, nós vamos continuar qualificando, né? Essas pessoas, já temos algumas palestras, alguns treinamentos em escolas estaduais. Nós estamos tentando marcar nos bairros também, nas igrejas. Então, pra nós, assim, quanto mais mão de obra a gente qualificar, ou pelo menos dar uma treinada nesse pessoal pra entrar no mercado de trabalho, é bem melhor, né? Três-Lagoas merece, né? E o jovem, o primeiro emprego também merece isso. E as pessoas que estão desempregadas também, né? De repente, ela vai lá, faz um treinamento, né? Ela volta aquele ânimo a voltar pro mercado de trabalho. Esse treinamento que vocês estão oferecendo em parceria com a Casa do Trabalhador, é pras pessoas que vão trabalhar no comércio, Erick? É, é pras pessoas que vão trabalhar no comércio. Então, ele vai lá, faz um treinamento, aí já existindo a vaga, ele já sai encaminhado. Já sai encaminhado, que legal. E, assim, todo ano a gente faz esse procedimento, né? Só que esse ano foi um ano atípico, porque nós tivemos que parar, né? Em virtude das eleições, né? Nós não podíamos fazer nada. E, assim, foi um ano que tumultuou muito, né? Mas, assim, na medida do possível, a gente vai tentar capacitar o número de pessoas pra entrar no mercado de trabalho. Inclusive, a semana passada, na quarta-feira, nós tivemos uma palestra em parceria com o Sebrae, né? Foi lá na Associação Nipo Brasileira. Se eu não me engano, tinha mais ou menos 90 pessoas. Então, é tipo assim, nós estamos indo pros bairros e qualificando, né? Porque eu sempre tenho uma frase comigo, Ana. Você quer melhorar um bairro, uma cidade, um estado ou país, você tem que melhorar as pessoas que vivem ali. Então, assim, eu tenho uma grande felicidade de estar ajudando essas pessoas. Então, assim, tem muitas pessoas que a gente encaminhou, né? Eu tenho uma pessoa aí que eu fiquei conhecendo e ela pediu uma oportunidade pra fazer um curso. E essa pessoa, ela dirige uma instituição, né? E o primeiro curso que eu trouxe pra ela foi de, não só pra ela, mas pra cidade também. Foi uma parceria com o Sindicato Rural. Nós trouxemos um curso de associativismo. E a partir desse curso, essa pessoa já fez sete cursos. Então, assim, tem pessoas que falta o quê? Falta oportunidade pra aprender. E a gente tem falado bastante sobre isso, né, Euridice? Que Três Lagoas tem oferecido muitas vagas de emprego, mas tem encontrado dificuldades pra preencher essas vagas de emprego, justamente por conta da qualificação profissional que algumas empresas exigem, né? Então, essa qualificação é importante e vem pra atender justamente essa demanda hoje que existe em Três Lagoas, né? Exatamente. E o que nós estamos pedindo pras empresas é que dê oportunidade, né? Pra essas pessoas que estão se qualificando, estão participando de treinamentos. Inclusive, Oana, esses dias me fizeram um questionamento, né? Falou assim, você traz treinamento pro pessoal, mas você se treina, né? Eu, dia 22 agora, eu acabei de concluir um curso de venda pelo Instituto Federal de 160 horas, né? Tanto eu como a minha estagiária, né? Nós dois fizemos o curso. Então, quando a gente traz alguma coisa para o Três Lagoense, nós também estamos nos qualificando, né? E, assim, é um prazer muito grande a gente estar fazendo isso. Se a gente faz, se tem uma das ações que nós fazemos todo ano, que, assim, a gente sente muito gratificado, é qualificar as pessoas para entrar no mercado de trabalho. Quem quiser ainda participar dessa qualificação que está acontecendo na Casa do Trabalhador, ainda consegue ou não? Qual for o total de vagas disponíveis para esse curso, para essa qualificação? É, a sala é um pouco pequena, né? É para 25 pessoas, né? Hoje, é, começa um treinamento, já está preenchido, mas o pessoal pode ir lá, né? Quantas turmas tiver, né? Nós vamos abrir vaga para essas pessoas. Quantas pessoas quiserem ficar procurando lá, nós vamos abrindo vaga, né? E o ano que vem, se Deus permitir, nós vamos fazer alguma coisa mais continuada, né? E, assim, uma coisa que a gente está pedindo para as empresas, é que elas vá à Casa do Trabalhador para pegar essa mão de obra lá, né? Porque daí, pelo menos, nós temos um controle, né? De quantas pessoas estão entrando no mercado de trabalho, né? Quantas pessoas recebeu essa qualificação que está disponível para esse mercado de trabalho. Então, assim, um pedido que nós sempre fazemos para as empresas é para dar oportunidade para essas pessoas e que vá na Casa do Trabalhador, né? Para pegar essa mão de obra. Não tem custo, né? E é uma grande parceria que fizemos, né? Apesar de que nós temos parceria com quase todo o sistema, né? Então, nós temos parceria hoje... A primeira parceria que começou é os dois sindicatos, né? Sindicato de Comércio Varejista, né? Que é o Sindicato Patronal. E o Sindicato dos Empregados no Comércio. Agora, nós já estamos com o Instituto. Nós temos parceria com o Sebrae, com o Senai, com o Senac. Nós temos com o SESC Senat, com o Sindicato Rural. Nós temos uma grande parceria. Tanto é que, pelo Sindicato Rural, nós trouxemos curso de operador de drone para as forças policiais. Então, há quantos anos a gente vem trazendo? Já qualificamos aproximadamente umas 70 a 80 pessoas. É importante, né? Então, assim, qualificação profissional, né? Ela está em toda a área. Sempre converso com o Sebrae, peço para o Sebrae trazer mais cursos de empreendedores. Nós precisamos de empreendedores. Eles têm um curso muito bom, que é o Empretec. Eu sou formado pelo Empretec. É a primeira turma que teve em 3 agosto. Se eu não me engano, o Rosário também fez junto com a gente. E uma coisa que a gente sempre pede é para que traga, né? Não só para o trabalhador, mas para o empreendedor também. O Brasil precisa de empreendedor. 3 agosto também. As pessoas precisam aproveitar essas oportunidades. Às vezes, algumas pessoas acabam não aproveitando as oportunidades que têm também, né, Eurides? Mas falando ainda sobre essa questão da qualificação para quem trabalha no comércio, a gente sempre ouviu muita reclamação também, né, Eurides? Em relação a alguns funcionários do comércio, às vezes as pessoas que não são bem tratadas. Claro que não são todas as pessoas. Tem muita gente que trabalha muito bem no comércio, como em qualquer outro ramo, né, Eurides? Tem as pessoas boas, aquelas pessoas que não estão bem humoradas, às vezes, no momento. Mas é importante ter essa qualificação, saber atender bem o cliente. Isso acaba contribuindo também para as vendas, para o comércio. É uma cadeia, na verdade, né? Exatamente. É o que nós acreditamos, né? Nós acreditamos nesse propósito, né? O comércio, ele tem que atender bem. Porque se você fizer uma análise, Cristina, o comércio que vende o turismo de uma cidade. É o comércio, é o trabalhador no comércio que está ali, que vende a imagem de uma cidade. Então, uma coisa que eu sempre comento é o seguinte, não adianta o prefeito estar ali fazendo um bom trabalho, sendo que nós não estamos acompanhando de cá. Então, esse bom trabalho, ele tem que ser em conjunto, tem que ser toda a cidade, a imprensa, né? Inclusive, falar de imprensa, queria agradecer a oportunidade que vocês sempre nos deram, né? E gratidão a vocês, muito obrigado pelas oportunidades que vocês sempre nos deram para estar falando com a população de Três Aguas. É importante. Agora são 7h33, nós vamos no intervalinho, e a gente volta para falar com o Eurides sobre o funcionamento do comércio, viu, gente? Porque a partir da próxima semana tem horário especial, já já o Eurides continua falando sobre esse assunto. Antes a gente volta a conversar com o Eurides Silveiras de Freita, que é o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio. Eurides, agora a gente fala sobre o funcionamento do comércio. Manhã, dezembro. Dezembro é um mês especial para o comércio, porque é um período que o comércio mais se vende por conta do Natal. E justamente por conta disso, o comércio fica aberto um pouco até mais tarde nesse período. Exatamente. Então, do dia 1º ao dia 3, o comércio é um funcionamento normal. Dia 4, no domingo, se alguém pretender abrir, faz um acordo excepcional com os dois sindicatos. Vai no Sindivarejo, que é no Sindicato Comércio Varejista, protocola um pedido e faz essa abertura. Aí os dois sindicatos aprovam essa abertura. Do dia 5 ao dia 9, o comércio funcionará das 8 às 19 horas. Dia 10, que será no sábado, das 8 às 14. Dia 11, domingo, se as empresas quiserem abrir, tem que fazer esse acordo. Do dia 12 ao dia 16, é das 8 às 22 horas. Dia 17, sábado, das 8 às 17. Domingo, as empresas que quiserem abrir, tem que fazer o acordo. Dia 19 ao dia 23, é das 8 às 22. Dia 24, das 8 às 17. Domingo, Natal, fechado. Dia 26, o comércio sábado, das 12 às 18. Dia 27, a 30 de dezembro, funcionamento normal. Dia 31, que será no sábado, das 8 às 14 horas. Pois é, então a partir da próxima semana, começa o horário especial do funcionamento do comércio. Nessa primeira semana de dezembro, a partir da semana que vem, o comércio fica aberto até às 7 horas da noite, até às 19 horas. Aí depois, aumenta o horário e vai... São duas semanas que o comércio vai funcionar até às 10 da noite, Eurides? É, de 12 a 16, né? E de 19 ao dia 23, até às 22 horas. E qual que é a expectativa de vocês, Eurides, do Sindicato dos Empregados do Comércio, para as vendas, para o Natal desse ano? A nossa expectativa, Ana, é que é a melhor data que tem para se vender e que, assim, torcer para que as empresas vendam bastante e contrate bastante trabalhador. Principalmente, que tenha se qualificado pelos nossos projetos. Geralmente, esses temporários, eles são efetivados? A maioria, sim. Que bom. Porque uma coisa que a gente sempre comenta, Ana, é que qualquer profissão, para a pessoa desenvolver bem, a porta de entrada dele é do comércio. Inclusive, eu tenho exemplo de um médico que trabalhou comigo. Então, o primeiro emprego que ele teve foi no comércio. E é um excelente médico, justamente porque eu disse, ele aprendeu a fazer um atendimento. Porque o médico também é um vendedor, o advogado, qualquer profissão. Ele vende um serviço. Então, o que nós sempre comentamos é que o comércio é a porta de entrada para qualquer profissão. E essa decoração natalina, a área central decorada, isso contribui para a movimentação das pessoas no comércio? Muito, muito mesmo. Inclusive, Ana, o ano passado, nós tivemos uma reunião com o prefeito e ele falou que esse ano, em novembro, o comércio estaria iluminado. E falou nessa reunião, eu tinha até me esquecido. Quando iluminou o comércio, os gerentes começaram a me passar mensagem parabenizando o prefeito por ter cumprido um compromisso. e eu falei, meu Deus, eu tinha até esquecido, nem me lembrava mais que o guerreiro tinha feito esse compromisso com nós. E, assim, se você ver a fala do pessoal, assim, muito positiva, agradecendo o prefeito por ter cumprido e o que ele prometeu. Então, assim, a 3 de agosto está super bem administrada hoje. Essa cidade do Natal é uma das coisas mais lindas que eu já vi. A inauguração vai ser amanhã, que a gente mostrou aí a decoração, a inauguração da cidade do Natal. E isso é importante, né? O que o Eurito está falando. Isso leva as pessoas para o comércio, as pessoas querem tirar foto, querem ver decoração. O comércio fica aberto até mais tarde. É uma maneira de atrair as pessoas para o comércio. Aumenta as vendas. É uma cadeia. Todos ganham com isso. A economia ganha com isso. E por isso que a gente fala sempre da importância da valorização do comércio local. Das pessoas comprarem no comércio de Três Lagoas. Afinal de contas, é o comércio que emprega, né? Os empregos são gerados aqui. Se você compra, você acaba contribuindo para tudo isso. Então, bora valorizar o comércio de Três Lagoas. Eu lhe ia dizer, a gente quer agradecer, viu? Pela tua presença ao vivo aqui no RCN Notícias. Muito obrigada e bom trabalho para vocês. Ana, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. E o trabalhador que quiser se qualificar, né? Procura a casa do trabalhador. Se a gente não conseguir qualificar o número de pessoas lá, porque simplesmente nós só temos uma sala, né? Nós procuramos outro lugar, oportunidade em outro lugar e vamos qualificar essas pessoas que têm interesse em fazer pelo menos um treinamento para entrar no mercado de trabalho.